E eu gostaria de falar sobre uma frase que eu vejo assim, às vezes as pessoas jogam algumas frases e são frases de impacto. E aí todo mundo faz, ó, a frase de impacto que alguém colocou e eu estava só observando, só vendo, dizia o seguinte, quem ama nunca vai querer mudar nada no outro. Aí as pessoas dizem, ó, se eu não vou querer mudar nada, não vou querer que o outro mude nada, por que eu não vou querer que o outro mude nada? Porque eu amo. Ó, então significa que eu aceito. Pelo contrário, eu desconfio que onde tudo é aceito, haja falta de amor. Em primeiro lugar, falta de amor próprio. É uma relação em que existe uma anulação. Eu me anulo diante das suas vontades. Ó, seja feita a vossa vontade. Quantos e quantos casos, quantos e quantos relatos eu tenho visto aqui no canal Ponto de Vista, de pessoas que simplesmente anularam-se. Porque se acharam dependentes da outra pessoa, foram aceitando, foram fingindo que não viam nada, porque na verdade estavam norteadas por esta frase. Eu não posso mudar nada, eu vou fingir que eu não vejo, porque se eu vejo eu tenho que me posicionar. E quando eu me posiciono, eu preciso tomar uma atitude. E tomar a atitude requer que eu arregasse as mangas e que, mesmo amando, eu preciso tomar um posicionamento. Eu preciso me posicionar, eu preciso dizer, não, isto não está legal. Você precisa mudar isso, porque relação que é relação é assim. Os dois têm que ceder. Agora, quando só um cede, e além de ceder, finge que não vê, para ceder aos caprichos e vontades alheias, não, aí não é uma relação onde ambos cedem, para que a relação caminhe junto. É onde um se impõe ao outro, portanto eu me anulo. Em nome do amor, eu não quero que você mude nada. Pera lá. Então, tem alguma coisa errada? Eu posso amar e querer que o outro mude? Óbvio que sim. E eu quero que o outro mude justamente porque eu amo. E porque eu quero permanecer ao lado dele, porque eu quero permanecer ao lado dela. É por isso que eu dialogo. E dialogando, eu falo o que eu percebo que está errado e o que me incomoda. E que, portanto, eu sugiro, através do diálogo, que a mudança aconteça. Por quê? Porque eu amo e eu quero permanecer ao lado do ser amado. Mas para permanecer ao lado do ser amado, eu preciso me posicionar. Eu não vou impor que você mude. Aí é que está. Eu vou dialogar com você. Eu vou falar que isso não me agrada. E eu vou ouvir o que você tem a dizer. Mas eu posso pedir que você mude. Agora, sinto muito. Isso aí é uma frase de impacto que todo mundo fala. Ó, ó, ó. Mas eu duvido que as pessoas vivam assim. Eu duvido que num relacionamento ninguém pediu para o outro mudar. Ninguém falou para a outra pessoa algo que incomodava. É o tipo de situação, é o tipo de frase que você faz. Ó, ó, ó. Mas não condiz com a realidade. E gente, enquanto a gente não colocar os pezinhos na realidade e encarar a relação tal qual ela é, a partir da realidade. Mas enquanto a gente ficar em ideais cinematográficos e frases de efeito, então nós estaremos muito distantes do que de fato é viver uma relação amorosa tal qual ela é. Porque na relação amorosa tal qual ela é, o outro, a outra terá atitudes que irá sim me incomodar e que diante dessas atitudes eu vou me manifestar para que a mudança aconteça. Eu vou mudar, a outra pessoa vai mudar. Isto é ceder. Não tem como eu ceder sem acontecer mudança. Mas para que a outra pessoa ceda, ela precisa saber que aquilo ali me desagrada. Se não, ela não muda. Como que ela vai ceder? Se ela não fica sabendo que aquilo me desagrada, ela permanece do mesmo jeito. Para que a pessoa ceda, ela precisa ter conhecimento que ela precisa mudar de algo que ela precisa ceder, porque aquilo não me agrada. Então eu preciso falar para que a mudança aconteça. Agora, se eu não falo e aceito, então significa que eu estou aceitando algo que me desagrada, porque eu quero falar eu amo. Então eu não vou mudar nada, porque eu amo, mas eu estou anulando o meu eu. E uma pessoa que anula o próprio eu, está matando a possibilidade da felicidade e de se ser feliz na relação. Está criando situações de desgaste, está criando situações onde vai virando uma panela de pressão. E cedo ou mais tarde, uma hora, isso vem à tona. E muitas vezes vem à tona depois, numa situaçãozinha muito pequena. Aquela pressão vai se formando, vai se formando, vai se formando. E por vezes, numa situação minúscula, é onde explode. É onde vem à tona. Ué, e aí? Comprometeu toda a relação. Sendo que ela poderia ter sido resolvida no amor. E não anulada em nome do amor. Resolvida no amor. Mudanças acontecem porque a gente ama, e não porque a gente não ama. É assim que eu vejo essa questão. Cabe a cada um, claro, não é? Se posicionar diante dessa questão. Cada um tem a sua autonomia, o seu pensamento livre. Este é o meu ponto de vista. Certo? Música Música Música